Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Vamos economizar com quem? Com ela que dá dicas. Ela faz uma pesquisa de mercado e ela pode indicar preços baratos. Trocar a mercadoria. Você usa Golgat? Se não, não é o que? Crito de cebola. Então, cuidado. Ela vai explicar tudo para vocês. Com a Pesce Celeste. Você pesquisa, você faz pesquisa de bichos penosa. Qual ambiente você trabalha? Queira de mercado? Eu trabalho em pesquisa de mercado. Eu indico para as pessoas de acordo com o perfil, para o produto que ela quer comprar, de acordo com a procedência dela, de acordo com a produção financeira dela. Pela para, eu já sei se a pessoa tem dinheiro ou não. Entendeu? Naquele seu caso, por exemplo, você é a vida que se empatava tudo com o preá, é uma mexida, né? Com o colégio que ela usa parinha, né? Você está falando isso ao seu aluno, mas você está brincando. Incrível! Você não vai brincar. vem para pentruack e vem para o Flanrado. Eu confiou isso ao meu fará. ,, subiendo sempre muito grande com o filhão. Sim, meu chão, não dá para o ué ser como precisa de pode-ra. O que é meu chão é? Droga merda, eu não tenho problema alguma coisa. Eu trouxe uma gíria para vocês, eu fiz uma pesquisa de recado para os conceituais, federais, da lei, desse tipo assim, pois é caralho. Mas é porque a pessoa não conversa com isso. Geralmente, se ela tem dinheiro, não é isso, e ela vai ter um ônibus. Se ela tem com o dinheiro a chuva, ela não tem com o dinheiro numa caixa ou não, e ela precisa economizar. A gente fez uma seleção, desde agora, a gente vai dar dinheiro para vocês, de dicas de mercado para você. Eu tenho uma agenda completa com produtos, que está aqui, que a gente selecionou, começamos selecionando um mercado para a seleção de compra, super implementado para escolher os carros que conhecem aqui, então vai o Google. Agora, eu quero ouvir. Ele tem produtos maravilhosos, por exemplo, esse aparelho de Google, que é que dá para R$ 6,99, você pode usar, que é maravilhoso. Também a picanha de R$ 27,90, dá a série de R$ 27,85. Feito bom. A Marcelo Argentina, chinesa, está um ano de R$ 29,00. O meu peixe bom para levar. Uma galão instantânea, exceto Campo Nude. Não está chamando a luz, é um de R$ 29,00. E também tem um salão de estereca, que é a bacia de R$ 98,00. Então, você pode fazer a compra do Google e estereca social, né? Que é o mesmo gosto, a mesma qualidade. Na pasta eletrônica, a gente fez uma pesquisa, e a loja que nós escolhemos é a loja da Apple. E essa está aqui dentro de Google da nossa Apple. Ela tem o iPhone, 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 e tem uma audição no YouTube também, né? E você pode aproveitar. Moda, quer se isso vem, você vai comprar uma loja que a gente disponhou, e é válido, você já conhece a Donça de Malpé. A Donça de Malpé está na loja que está em promoção, daquele Black Finder, e ela, daquele, com a proposta, só qualquer peça, R$ 20,00 que servem outras pessoas, tá? E, olha, eu selecionei para você, a única gente. Você vai mandar um produto só mesmo, para que você saia para camaradas de novembro com a vida. Doutor de beleza, beleza, salão de cabelheiro, quer carne, cada vez beleza, quer carne. Mais um mês, Paulo, ele somente aos domínios, tá? Mas ele tem uma promoção, prima, ele cúria, 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 transa com você e vós também. Estou lá, já faz que uma vez, né? Tem a promoção, ó, pé, mão e estou, repitação de xibiu, exibiu, e vou te ligar para você, para quê? Essa aí, para lanchar, pela chamete barata, entendeu? Se gosta de pobre, gosta de rapido, vai lá, pobre. Tem a pena, chique os dois. O baile indicado, é que também tem o senhor, o campeonato, 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 só para calar natal, 말� trans e uniforme, e o campeonato, o campeonato, e presidencial, o campeonato, ele passa, eu vou te dar uma mensagem, pra vocês, cada vez, do, essa mensagem é, Xarreda, juanite, Eu tenho uma pena Gente, eu estou emocionada de trazer essa pessoa viajada. Sabe uma pessoa que viaja praticamente todo dia? E de bateria para cá, com Deus. Mas ela conhece o Brasil, ela conhece o mundo inteiro. É a maior apresentadora de todos os espetáculos. Escândalo! Vem do Filho! Ela é convidada para apresentar. Vamos ver quem é a maior apresentadora. Mas ela é a maior mesmo, gente. Mas a maior. Não tem paustão, não tem gente mais. Junta com os dois, ela é a maior. É maior. A maior apresentadora. Rod Vânia! Sim. Eu amo falar. E vou falar.. Eu amo falar! Meu Deus! Você é mental e vergonha! Não sei o que você vai cantar, não sei! Eu tô passando bom pra você, filha, isso aqui é isso, tá tudo mais, tá? É, uma coisa, uma bojinha lá dentro, pra aquela chave, tá passando bom pra você. E, gente, isso aqui já fez uns 60 quilos. Todos os que eu vou ver na estande, gente, é porque esse frio, o frio, o calor, a equipe vai ter um líquido, né? Um pouco grande. Mas, na realidade, eu tô pensando no... Você tá falando confundida dentro do metrô ou com a Télia, cantor? Não. Não? Não, Juliana pode. Quando tá na grávida? A Juliana parece que a gente não me foi. A Juliana é na boca que me foi. Não, olha, vamos voltar. Você é a mais cara apresentadora de outros ICBs. É, eles vão receber por causa delas do inglês, dos idiomas. É, eu falo. E você fala. Então, você apresentou a Dany Gold na entrega do Oscar em Hollywood. Hollywood lá no... O que é que ele tá rápido? É, o que é que ele tá falando? Hollywood. É, Hollywood. É, Hollywood. Então, pá. Ah, tá. Você pode, então, mostrar pra gente como é que você apresentou a Dany Gold. é que eu sofria até o coração. Dutch. Danyinetrão. Belinda de aqueles. É, eu falo. Eles sentem um inglês. Se não fosse que eu possa falar sempre, eu te pareço saber se você fossene. Eu te pareço. Eu te pareço a 144 Citiguring? É que euema em Vari scripture. Mas, voa! Ai. e para falar inglês, só que tem os dentes gaturais. Agora, você faz o nome aqui é Marcinha? O dedo lá na Itália, em Itália. Marcinha, em Itália, bom. Boa noite a todos. Estou fazendo a minha sonora, dançante, cantante e lavora bem, Marcinha! E Paris, na França, você é um festival de Cannes. Você é a principal de Montilat. O que foi a princesa? Como é que foi? Más conseil, eu já diria, para mim, ti só que parquia no voto é escrita-feira. É de repente na repartição, que se tú não, como diz não, eu te aqui se dá até ali, é que para que sa, se o fundo aqui continua. Márcia Bandeira no Japão, como é que foi? 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 Márcia Bandeira. Márcia Bandeira no Japão, como é que foi? Márcia Bandeira no Japão, que foi no Japão, porque é o Rádio Jornal? Como você tem a nova filha novo, é Michelin Salmi!